Vamos observar aqui os números da M. Dias Branco SA, Indústria Comércio de Alimentos, referentes a 30 do 6, 2024, 2T24, vamos ver aí os números da empresa. Começando aqui pela base anual 2T23 para o 2T24, a receita recuou 7,7% de R$ 2.849.000 para R$ 2.629.000. Resultado bruto recuou 2,5%, o resultado operacional menos 14% e o lucro aqui caiu 12,8% de R$ 217.892 para R$ 189.918. Margem bruta subiu 1,85 pp, passou de 33,03% para 34,88%. Margem operacional menos 0,68 pp e a margem líquida menos 0,43 pp de 7,65% para 7,22%. Então aqui algumas variações bem negativas aí, especialmente a queda na receita, o que obviamente não favorece muito o valor das ações. Do 1T24 para o 2T24, a receita subiu 22,9% de R$ 2.140.000 para R$ 2.629.000. Resultado bruto subiu 17%, resultado operacional 29,1% a mais e o lucro do período 22,6% a mais de R$ 154.940 para R$ 189.918. Margem bruta recuou 1,75 pp, margem operacional subiu 0,45 pp e a margem líquida aqui reduziu um pouquinho, menos 0,02 pp de 7,24% para 7,22%. Aqui na base sequencial trimestral, números com variações positivas, números bons, porém atenção aqui em relação à leve redução aí na margem bruta, aqui também na margem líquida e aqui na base anual, as variações negativas apesar de números positivos, hein? Mercado em alerta aí. Vamos ver alguns detalhes aqui. DRE resumida 2T23. Para o 2T24, a receita recuou 7,7% e os custos reduziram 10,2% de menos 1,908.000 para menos 1,712.000. Com isso, o resultado bruto caiu 2,5% de R$ 941.233 para R$ 917.313. Adicionando aqui, despesas, receitas operacionais, saldo negativo de despesas, elas aumentaram 2,5%, fechou um lucro operacional 14% menor de R$ 287.184 para R$ 247.069. Com o resultado financeiro líquido, que despesas financeiras menores de R$ 54.999 para R$ 16.861, redução de R$ 38.138 ou menos 69,3%, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro de R$ 232.185 para R$ 230.208, redução de 0,9%. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou aqui. Lucro do período 2T23, bem como atribuído aos sócios, R$ 217.892 para R$ 189.918, recuo de R$ 12,8% ou menos R$ 27.974. Vamos ver alguns indicadores aqui para ver se as ações estão com valor interessante em relação aos números. Lucro por ação 2T24, R$ 0,56. Receita últimos 12 meses R$ 10.275.000, com um lucro últimos 12 meses de R$ 945.688. E a margem aqui líquida está em 9,2%. Lucro por ação, últimos 12 meses R$ 2,79. Valor da ação utilizada para os cálculos R$ 28.00. E o PL aqui está em 10,04. PL ok aí com a correção agora em relação aos resultados. A empresa costuma ter um PL historicamente um pouco mais elevado, porém o mercado vem enxugando bastante aí, né? Então o PL está bem próximo aí da média de Bovespa, está próximo dos 10. Aí o PL interessante hoje em dia está perto dos 10, abaixo dos 10. Um PL mais seguro, com a empresa trazendo bons resultados, resultados positivos, obviamente. Então está próximo aí da média de Bovespa. PSR 0,92 abaixo de 1 aqui. Interessante aqui, o PSR não está elevado, porém sempre observar aí em conjunto com outros indicadores, né? O valor da ação em relação às receitas aqui, abaixo de 1, está ok. PVP 1,22, estamos pagando R$ 28,00 por uma ação que vale R$ 22,86, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então estamos pagando 22,5% a mais. PVP aqui, múltiplo, R$ 1,22. Retorno sobre o patrimônio líquido, 12,2%. Retorno ok, estaria mais interessante aí, acima de 15%. Patrimônio líquido aqui, leve variação negativa, do 1T24 para o 2T24. Valor de mercado, R$ 9.492.000, com dividendos 2,2% aí nos últimos 12 meses, né? Então, em relação ao PL aqui, está aí, de certa forma, enxuto, né? O mercado agora esperando aí a queda nos juros dos Estados Unidos, porém o temor aí do aumento dos juros aqui no Brasil, né? Então estamos numa gangorra aí, vamos ver o que vai acontecer, porque isso vai definir bastante aí o rumo do valor das ações, né? Independente aí dos resultados, né? Alavancagem, considerando uma dívida líquida de R$ 32.186, bem baixinha aqui, com o resultado operacional últimos 12 meses de R$ 1.133.000, está bem baixinha aqui, R$ 0,03 vezes, um ponto forte da empresa aí, né? Baixo endividamento aqui. Pelo patrimônio líquido está em 0,4%, considerando dívida líquida de R$ 32.186, com um patrimônio líquido de R$ 7.750.000. Tudo certo por aqui. Vamos ver aqui o valor das ações, então, no comecinho de 2024, aqui dia 2 de janeiro, R$ 37,76. Subiu aqui para os R$ 41,39, desde então vinha corrigindo aqui últimos dias, um pouquinho mais animado aí, apesar dos sustos aí, né? Que a economia vem sofrendo, não somente aí no Brasil, né? Economia global, porém, recentemente aí, global, né? Com as questões dos Estados Unidos. O mercado, novamente, aí em alerta, esperando a redução dos juros. Porém, essa história do pouso suave, se vai acontecer ou não na economia americana, e agora o risco de recessão. Então, o mercado todo aí bem atento em relação a tudo isso, né? Um pouco mais além aqui, 2023, lá no mês 7, R$ 44,76. Vamos ver aqui, então, mais alguns números para finalizar aqui, de um T23. Para dois T23, a receita subiu 14,6% de R$ 2.485.000 para R$ 2.849.000. E o lucro subiu 211,6% de R$ 69.933 para R$ 217.892. Olha aqui nas margens, 2,8% para R$ 7,6%. Aqui no 3T23, a receita recuou 4% e o lucro subiu 18,9%. No 4T23, a receita subiu 1,3% para R$ 2.770.000. E o lucro subiu 32% para R$ 341.833. Aqui no 1T24, a receita recuou 22,7% e o lucro recuou 54,7% para R$ 154.940, que já observamos para o 2T24. Vamos ver aqui semestres, então, estamos com o primeiro semestre fechado aí. Do 2S 2023 para 1S 2024, a receita recuou 13,3% de R$ 5.505.000 para R$ 4.770.000. E o lucro caiu 42,6% de R$ 600.829 para R$ 344.858. A margem aqui também reduziu 10,9% para 7,2%. Observando os semestres iguais, 1S 2023 para 1S 2024, a receita recuou de R$ 5.334.000 para R$ 4.770.000. E o lucro subiu de R$ 287.825.000 para R$ 344.858.000 aqui. Obviamente, a margem também aí com menor receita, maior lucro, margem aqui de 5,4% para 7,2% aqui aumentando, né? No S 2024 aqui, ó. Houve queda de receita, porém, o lucro aumentou. Com isso, a margem subiu. Porém, aí, independente do aumento no lucro, sempre olho na receita, né? A curva aqui que ela vem fazendo e o lucro também aqui pelos semestres. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. e até a próxima.